Prado, construção de resposta absurda em 1080p, rapaziada. O vídeo está em 1080p, na melhor qualidade possível. Se inscrevam no canal RimaSoloHD, rumo aos 600 mil inscritos. Deixem nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal. Tamo junto, rapaziada. Então bora lá assistir as batalhas do Prado. Te vejo como um pedaço de osso, tentando enfelecer. Você empinou o nariz, e aí eu voendo seu pescoço. Uoooo! Ah, 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 ah! 3, 2, 1, marra! Tô topando na sua cara, eu tô chutando. Sinceramente sabe quanta dó é improvisado. Você não anda de fuzileira, então segura o queixo. Pra ele não cair quando você viu Black rimando. Uoooo! Sabe que agora eu vou dizer, não vai ser como Prado, mano. Sinceramente na tua cara, você sabe que fato eu vou pagueir. Que queixo que caiu? Você acha que meu queixo vai cair? Pra quem quer me desmerecer? Eu te humilhei, o que caiu foi sua moral. Só baixei pra pegar ela e devolver pra você. Uoooo! 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 Eu não faço um pão, eu te quebro na resposta. Tá ligado que eu te ganho na minha palma. Você faz um pão, você trinta em baladinha. E aí minha música, eu canto em sala de aula. Uoooo! 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 Você já sabe claro que eu sou na moral. Nem tem sala de aula, você já manda mal. Na sua escola o Black Cup que faz um sarau. Tem uma diferença, você tá falando. É pra combinar com a moral. Só que aqui cê manda mal. Sou sobrenatural, eu sou um fã letal. E o que eu faço, ontário, é natural. Uoooo! Eu sou um pão, você não acompanha o meu nível racional. Você perde porque cê é natural. Eu sou estranho, uma atividade paranormal. Uoooo! 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 É, eu deixo o Raul te ir embora, eu te mato só com uma rima Só com uma frase eu quebro a sua autoestima Pra mim vai ser uma honra ensinar o seu menino Quando ele for criança vai ensinar como eu ensino Se você me ganhar, tá feio pra você pedir o terceiro, quem quer mais? Eu pedi terceiro pra você tomar um coro E você entender que eu não creio pra ninguém Você tem quatro rimas, quatro braços, tipo coro Arranco a cabeça e passo por cima e igual três Pra mim você é fraco, você pode terminar Porque eu vi que nenhum dos versos foi além Você fala que quando eu rimo você inspira Acumula esse ódio e volta a semana que vem Não vou nem acelerar Vou jogar o jogo lento igualzinho um caramujo Esse cara pra me atacar Falou que ele tá fazendo algumas barras no estúdio Minha alma berra porque você é um canalha Só uma é burra porque admite falha Se você faz barra no estúdio Então volta pro estúdio Que você tá fazendo birra na batalha Tô fazendo birra na batalha Mano, eu tô cortando os quilates Fiz tanta barras que eu me tornei Willy Wonka, fábrica de chocolate Então eu vou te matando Eu vou rimando nessa estrutura Fábrica de chocolate Mas antes de hypear eu já tive em várias fábricas de cultura E quantas culturas você fabricou Quantas delas você tava envolvido Não adianta falar se você só falou Se você é um cara que é desinibido Não adianta só você ficar roncando Não adianta só você ficar falando Você tem minha história ou tem a sua Não é a caminhada de você falar que fez e não fazer Você tem que ter prova pra você falar na rua Eu tenho prova, tá tudo registrado E por isso que agora você vai vir a freguês Eu rimei cinco anos na rua Pra você chufar no hype que nós fez Então vai te adorar Porque me respeita Cala a boca Seu arrombado Eu vou fazer igual o M. Charlie Segunda Vai ficar na minha bota esse tal do Prado Todo mundo tá querendo isso Acho melhor você entrar na fila Porque esses caras que tão falando Que vão me botar nessa sola Tão geralmente ficam na mochila Sabe por que seu arrombado Você também surfou no hype Foi no hype da Emicida A geração continua e a escada aumenta Para de chorar da própria vida Eu surpei no hype da Emicida Mas eu me inspirei naquele cara E toda vez que eu rimei eu coloquei A mão na batida Você tá ligado que agora você quer peitar Quer peitar, quer aumenta a voz Prado, você sabe que antes de você chegar Irmão, a rua sempre foi nós Suave, parceiro A rua é nós que tá movimentando a rua Que tá fazendo a história nossa Não tá pensando só na sua Sabe por que? O Prado é a zona norte E contra mim você se fode Eu vou ser o novo Emicida Dessa nova geração Quer fazer um rap? Liga e pergunta se pode Arrepiado Madre pedi delegado Então você tá conhecendo um delegado Da hora você é zoado É o que um policial disfarçado E agora você toma um coro Você sabe por que você é vacilão Tô de preto porque eu tô de luto Não sou Caim, mas eu matei um irmão E eu acabo agora com o seu fim Você falou que você não é Caim Mata dois irmãos Você e o Renanzim Ei, você pega o freestyle Então agora seme ele Conheço vários delegados Eu como a filha deles Suado, essa zima daí não é R.A.P Vai bater no Renanzim Ele ganha o Iphone Eu só quero ganhar de você Não preciso ser o campeão de hoje Mas eu vou fazer você perder E hoje, de volta pro Morumbi Você vai retroceder É o Renanzim Quadrilha do Pix Esse aqui é o Gordão Quadrilha do Twix Aí você tá ligado Aqui não é Matrix Ele é Gordão É só lanchão e muita Netflix Você é engraçado Você não aguenta no combate Claro que o Prado É do bonde do Twix Você só toma um chocolate Você sabe Que se tomar um couro E é pro Gordinho Prado Quadrilha do Pix É da maquininha Eu sou um menino maquinado O Prado Eu não sou fragmentado Tô fragmentando Você não vale nem meu caco Então agora você apanha pra mim Sabe que agora eu faço assim Dane-se sua primeira rima pra mim Eu mando só um finish rim Eu não me importo com nada Você toma na cara Você sabe Só toma rajada Se você não tiver pra provar pro povo Você cuspiu sua caminhada Você acabou de morrer Não adianta você falar que rima O Prado tá pronto pra mim te bater Tá ligado, parceiro Que agora você nunca arrumou nada Pra que eu vou buscar o japonês Se ele veio apanhar na minha casa Agora eu vou bater nesse sumido das batalhas Tá ligado que você troubou com os irmão metralha Vai apanhar e é pra nova remessa Quando viu que o bagulho tava focando Voltou com pressa, né não? Como é que tá? Agora você vai ver Que o Prado veio pra desquartejar E agora parceiro não tem terror Tá com pressa Não existe preço na praça Que nós bota valor Então vem Que nós quebra com facilidade Cê sabe habilidade Demonstra agilidade E cadência quebra sua personalidade Porque são duplas Eu corto pela metade Eu não me importo com nada Eu chego Com os pés na porta Deixa sua cara quebrada Que não me importa E vai agora Pisar na minha horta E entender que os menor da norte Nunca se comportam A casa descarregou Ironia Pro MC que pensa fora dela Mas Eu já lamento Sabi Que eu rimo na improvisação A caixa descarrega Eu não trouxe uma diz Mas eu descarrego Os dois são em caixão E mostra Tá ligado que eu tenho uma resposta Para o Prado você vai perder A caixa descarrega Enquanto o Breno se descarrega E é o Prado Chega e descarrega O pente de você Não me importa Se você vai vir me responder Prado veio pronto Agora pode trucidar Já vi que cê não é capaz De desenvolver Você nunca vai arrumar nada Contra o Prado Você já virou uma piada Porque eu sou do gueto O peito Do pé do pedro é preto E no peito do Prado tem prata Não tem medo então é assim Então a plateia deve ter medo de mim Não sei o que é o que é o Trap Tá ligado que eu te mato no Trap Se descarregar o Plank Como vai armar o Black Cê não descarregaria Então ninguém arma o moleque Não entendi essa da arma moleque Eu não sou moleque Com arma eu vim fazer rap Até porque eu te dou um conselho Não vou tomar enquadro Porque hoje eu tô armado Até meu cabelo Aí eu vou ficar No meu cabelo Eu faço esse cordão Vai entender que eu Faço tudo de improvisação Aí cê vai entender Se ficar no chão Eu vou picotar tua gordura E comprar um cinto pra chão Que bom Cê acha que isso é movimento Sua resposta É puro entretenimento Cê tá armado Mas cê não é do movimento Cê tem o dedo falho Porque cê tem medo por dentro Não, não, não Tinha atacado meu cabelo Que é da cor de fogo Cê tá fudido Essa é reveria Então hoje eu vou queimar você E as suas calorias Me deixa Tá ligado Que agora eu já bicho Eu só falei da cor Você quer um pateta Esquece seu cabelo Antes de não te deixar careva Deixa amassar Porque eu tô com o dedo no gatilho Seus três pontos no ranking Vira três no super cílio E agora você vai tomar na sua cara Porque cê não sabe rimar E agora eu vou dobrar os seus pontos Porque eu posso dobrar E agora meu parceiro Cê sabe É vinte e sete pra trocar Vinte e sete pontos no cassino Quarenta e sete o adereço da cá Rá tá 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 Cê tem o dor Não sei onde vai Te matando agora Cê tá ligado Que é no ritmo do atabaque Porque Goidão agora Você vai ficar só de ladainha Essa porra é compulminado Quero que se foda o jogo da bombinha Então já que ele corta Eu corto sua cabeça Essa vitória é minha Que eu tô na linha E o Prado tá te espancando Tem jogo da bombinha Se o Prado tá no jogo O jogo tá bombando Você nunca foi cria Eu não faço apologia Cê quis me desafiar Cê pediu pra começar Pra rimar e mandar essa porcaria Tá ligado Aqui você tá desandando Nem preciso ter que escutar o beat Porque o tempo tá passando E eu não tô me encontrando Tô suave Aposta É pra quem tem aposta Você só sonha Tinha oito MC no ranking Pra você chamar Você chamou o top 1 Pra passar vergonha Sendo que você é monstro Falou que você vai pagar o imposto Porque você foi um imposto Arrimar com o Prado Mas você não passa de um encosto É agora Que você vai tomar na sua cara Rap e ato de protesto Falou que me mata com gosto Eu te mato com gesto Arrimar com o Prado Tá calmo Você não vai passar de mim Que se dane Quando o Prado tá rimando Cada grito da plateia Pra mim é um finish rim E agora, parceiro Você perde Porque eu vou arrancar O seu esqueleto Nessa batalha Tá três contra três E o Prado veio te dar Mais azar do que o gato preto Aquele dia não me importa Com nada Porque eu não tô de brincadeira Eu tô dando mais azar Do que o gato preto E eu sou muito perigoso Sexta-feira Mata esse cara branco Rima comigo É hoje o tambor cheio Na roleta russa Olha pra minhas tuça Se você não entendeu Meu mano agora Apenas tuça Pois se a vaca tossir Aí sim que você vai ganhar Eu vim para te matar E não vestir uma carapuça Sabe? Por que que você ramelou? Porque seu perigo Tá na sua frente E agora Deu pra ver Que você quis brincar Com o seu poder Mas é um cara prepotente O cara branco Vai matar o gato preto Porque ele é prepotente O seu erro Foi ter olhado Pra minha pele Antes de olhar Pra pistola E ver se o cano Tava quente Mano Eu não quero saber Se o cano tá quente Se se atirou no inocente Por isso eu falo Mano Pelo amor Eu sou o cara Que é diferente Eu coloco uma rosa Na ponta do apontador E eu quero ver Se atirar novamente Pra mim Pois o talento Que eu tenho Eu trouxe do ventre Machão É o cara Que segura uma pistola Mas quem se for na frente É o que vai viver pra sempre Você tá se perdendo Nessa falsa moralização Você tá se remoendo A questão não é que eu tô matando A questão é que eu tô me defendendo Você falou que não mata ninguém Que você vai pegar uma rosa E vai colocar na frente Do meu apontador Todos inocentes Que você cita Me encheram de pedrada Então todo inocente É pecador Quer mais todos? Isso eu duvido Você tá apenas generalizando Todos são pecador Menos você Não é um pradinho Que mora em teto de vidro Você é sua mãe Não adianta apontar o dedo Pra mente alheia Se você não ver Que tá agindo De um jeito comum Ô cuzão Você tem que entender Como funciona Tá ligado Que a cima É tudo uma questão de nível Se o mundo é errado E eu também sou errado Eu vou ser o prado O menos errado possível E vai ser dessa forma Sabe por quê? Que eu vou ter que bater E você arca com prejuízo Quem tá desarmado Atura quem tá armado Porque manda quem pode E obedece quem tem juiz Esse jazz eu quero Porque você não acompanha Você tá manco Eu tô correndo igual o bala No alvo Louco de cavalo branco E quando você entra em jogo Você não passa do meio de campo Porque você tá filosofando Sobre como é esquentar o banco E agora você tá pra trás Porque o prado já tirou sua paz Tá pensando que você é monso Nessa corrida Você acelera mais Porque você não tá acompanhando Tá ligado que eu tô de drift Falou que eu sou errando Eu tô de ronda Te atropelei no meu civic Eu não ligo pra um mapa Na frente da plateia Eu sou um exemplo Eu não posso errar Você nunca vai me ver Nas ideias Eu não roubo idosa Eu tenho rap na artéria Eu só fiz isso Quando eu roubei A atenção dessa sua rima velha Por que que ele é monso Fala solto Me explica pra esse rapaz Que o ser humano Que não deve Pra você não deve Você tá se explicando demais Não meu mano Você nem entendeu Que eu já puleca traca Tá ligado que você é um babaca Se essa tua banco Me arrime a matraca O certo não se explica Mas ele passa a situação Pro errado entender Então agora pega uma visão Da situação O errado é você Tá ligado parceiro Que agora você pede É de repente Acabou de apanhar na minha frente Eu explico Quem cala consente Ele fala E eu tô errado Não paro por ninguém Apolo 8 sobrou Porque no foro mantém De onde eu venho O foguete tem 300 cilindrado E não para pra ninguém Não para pra ninguém Você tá ligado que você não embaça Tá na casa porque eu vi que tá na chave Você tá fora da minha casa Então cala Sua boca você tá ligado Nem vi pisar no tapete do prado Você sabe que você sai pisado Depois dessa você sai amassado Porque eu vim te deixar triturado Que se foda você tá bifurcado Eu vim te cortar no meio Você não vai ser reconhecido em nenhum estado Só pela cara dentara Que o prado arranca a cabeça Você tá pensando que é monstro E eu boto as cartas na mesa Pode vir com carta na manga Eu tô cheio de bala no pente 40k no Instagram Mais 40k no pente Sua vida sincera Sem vontade Na noite vira centro Eu tô vindo cheio de hoje E eu tô pronto pra te amassar Mas eu primeiro a conhecer O lugar acima do pódio Que é o céu Eu te mando pra lá Sem maldade O prado veio ser o seu problema Venho dizer que é a cara de São Paulo Não venha querer roubar o meu lugar da cena E agora eu tô falando com você Você tá ligado que você é um frustrado Você não é nem a cara do seu bairro Como você quer ser a cara desse estado Tá metendo louco Você é um chacota Começou o round com cara de brabo Terminou só na cara da derrota E agora você toma na cara Tá pensando que é moça vai tomar uma pá de porrada Você sabe quanto o prado não arruma nada Nem se pega seus 10 pontos Vocês me tiram da jogada Você pode correr atrás Porque o prado te bate e tira a sua paz Eu tô na guerra Você sabe que você não arruma nada Não pense que eu vou ter pena Porque eu vou ter tonelada E é pouco Que prepara que eu quebro todos os seus dentes Eu sou o brabo, você é a brava Mas cê no rimo que eu rimo Então você se contenta em ser um prado feminino Não sei se é minha prada Pra me dar porque você toma bala Eu sou o brabo, você é a brava Eu sou o prado, cê se acha prada Não sei se é um prado 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 Porque o prado é um prado Porque eu disse que toma mal coro Ok Aproveita meu mano Porque pra ganhar de mim Cê vai ter que ser corajoso Tá ligado? Eu vou fumar um mal boro E depois eu vou te dar uma sua Você é bronze enquanto o prado é de ouro Tá ligado que eu vou te batendo Tá ligado que cê toma um couro Eu vou te bater só com uma rima Nem uso os quatro Prado é o couro Tá ligado que aqui você cai Porque você é ruim Sabe que o prado te bate Não tem como você ganhar de mim Eu vou fumar o meu cigarro E eu tô tranquilão, tô na minha Porque o cigarro me mata O canto só faz cosquinha Ele tem, mas ele toma na cara Tá ligado que o prado já chega na linha Falou que o cigarro vai zoar o meu pulmão Na rima cê toma bala Soa minha respiração Puxa o ar pro peito E eu solto rima na sua cara Daqui a pouquinho meu salário vai valer uma Volvo Conta os versos Não esquece que é duas Senão vai passar vergonha de novo Decorada Eu sou tipo meu gui-or Cê puxa a rima Joga na minha cara Eu absorvo e mando melhor Sabe bem Que eu me envolvo Você vem atropelar de Volvo Pega sua pante É melhor devolvo Faz muito sentido o que cê falou Porque você é massa de manobra Tá ligado que o prado já bate em você Porque cê nunca mandou uma rima nova Você respira a minha E aí Você manda a sua própria É porque você depende da minha rima Ela é matéria-prima Pra você criar uma cópia Agora contupado na final Você vai ficar no chão No chão Porque todo mundo podia analisar que você tá na contramão Você acabou de passar e não devia ter passado não Acabou de ganhar o terceiro round do carro Mandando morro antes de vacilão Porque eu acabei de ver Julgando o corre do próprio irmão É da hora quando não é Você que tá sujando sua mão Ganhar uma batalha falando sobre monetização Depois dessa batalha vai criar o seu canal Porque aqui ninguém vai ver uma reação Já tô na fonte Todo mundo quer falar da cara de São Paulo Vocês são caras da onde? Sem maldade eu vou bater em você É suave você vir me julgar Mas você não tá pronto pra bater Sim, eu te chamei de irmão Sim, te chamei de vacilão Sim, se cê não quer sorriso Ser corrigido Não sujeite a correção Eu não faço nada Você pra mim é prepotente Eu dou uma laquejada Cê não vai ver eu errar na sua frente O argumento é rec e concreto Eu não tô aqui de brincadeira Eu roubei o papel do Baweb Que que analisou minha carreira As vezes é panela As vezes é só uma punch O Prado você é um sequela Vai tomar no seu cu Pra mim você é meu fã Você nem react nem análise Quer ganhar de mim e fechar meu Instagram Sem buscar a semelhança com a batalha Que também é sua final A final da sua vida Cê não vai sair daqui E agora parece que luta forte Acabei de fazer o neguinho de Moji Virar o cadáver da Zona Norte Ele tá matando a Zona Norte E por causa disso É sem queda de São Paulo Dá sem cara Eu transformei na Zona Morte Entenda isso O que é a vida Por isso agora meu mano Eu vou te bater Falou que eu sou bom E você é ótimo Os prepotentes é o primeiro a descer Eu não sou prepotente Eu sou potente desde o pré Tá ligado que cê toma bala Não adianta cê vir com esse argumento A cara de São Paulo Vai botar sem cara Toda vez eu tenho que escutar isso Então agora eu vou te botar no gelo Eu tô sem cara Eu sou o Islender Man Quando cê olhar pra trás Eu vou tá no seu pesadelo Obrigado de coração a todos Pelo apoio e pelo carinho O vídeo está em 1080p Na melhor qualidade possível Obrigado de coração Qual o melhor MC O melhor flow Qual o melhor batalha Que você mais gostou do Prado Rapaziada Deixe nos comentários O que está achando o conteúdo novo Deixe nos comentários também Rapaziada Obrigado de coração a todos Pelo apoio e pelo carinho Rumo aos 600 mil inscritos E meu solo HD aqui Rapaziada Tamo junto É nóis Falou